Muito bem, estamos mais uma vez nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2027, de 2024, perdão. A informação é trazer na área policial aqui na Paraíba, uma operação policial civil cumpriu mandatos em João Pessoa. Uma nova operação foi deflagrada na veste manhã de quinta-feira, dia 25 de abril, pela polícia civil em João Pessoa. De acordo com informações, a ação estava sendo desenvolvida pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e há pelo menos um mandato sendo cumprido no bairro da Torre em João Pessoa. Esta foi a principal notícia na área policial nesta sexta-feira e outras informações se você acompanha em nosso canal no YouTube e também através das nossas redes sociais, Instagram pessoal, underline Ralf José. Também através da página Jornal Eletrônico no Facebook e também você pode conferir outras informações através do arroba Jornal Underline Eletrônico Underline. Um ótimo dia, bom final de semana e até lá.